A resinagem. Falou-se aqui na questão da resinagem. Eu vou fazer o levantamento do processo. Eu ainda a semana passada pedi aqui que fosse tomada numa situação de urgência. Esta questão porque é uma situação que nos preocupa e que nós temos de facto de tomar aqui as medidas adequadas. Porque o relatório, acho que já disse isto aos senhores vereadores, o relatório aponta para questões que são da responsabilidade da empresa, para questões que são da responsabilidade dos arquitetos e também para questões que possam ser da responsabilidade da própria Câmara. Agora, como tal, há que ver agora as medidas que temos que tomar sobre isto. Requalifico. Deixa-me só fazer aqui outra pergunta. Não sei se vocês olharam. Eu queria alertar-vos a perguntar claramente. É assim. E vou-vos dizer que é alto, não me preocupo. Já vou dizer. O preço-base que nós aqui tínhamos lançado esta obra era de 793 mil euros. Neste concurso apenas duas empresas responderam. E não. E as duas responderam com um preço ridículo. E qual? Ridículo. Que até em entanto deve ser um gozo para com a autarquia. Devem estar a usar connosco. Desculpa, não. É que em 793 mil euros, uma empresa, a Valeixa, propôs 622,30 euros. 622 euros e 30 centavos. Certo? Isto é um gozo. E depois, aquilo que me preocupa não é isto. É que outra empresa, que supostamente não tem nada a ver com esta, que é a empresa Lena, propõe também um valor muito baixo. De quanto? Exatamente o mesmo valor. 622,30 euros. A senhora Presidente não acha aqui uma menor coincidência? Achou. Estranhamos também. Fizemos essa observação, exatamente, em termos de apreciação, em termos de quando estávamos a ver isso. E o que é que fez para tirarmos esta dúvida? Não. É que isto, isto preocupa. Pode até indiciar coisas estranhas. Não, não. Não acho que sim. Quer dizer, um valor de 793 mil euros. Alguém faz 622,30 euros. Podia ser um, e o outro dará valor qualquer. Não, o outro dá. Exatamente o mesmo valor. Parece muito. Espaço. Espaço. Traia-se certidão e remeta-se ao Ministério Público da investigação. Ponto. A Presidente de Câmara de Trauco. Era assim que eu fiz. E bom, fazia muito bem. Podia saber o que é que a senhora Presidente fez. Rodrigo Linares. Temos que ir à procura de saber o que é que aqui aconteceu. As duas empresas estão alinhadas para dar o mesmo valor. Agora, como é que a partida aqui se escolhe? Não é que isto pode ser possível. Isto não foi por acaso. Mas não tem aqui os valores. É que isto é sim uma coincidência do mundo. São escolhas, não é? Não, eu acho que devíamos, de alguma maneira. Já está, já veio. Eu sei, eu queria que o senhor Presidente, não era que a senhora vereadora me disseram. Não, mas vai a senhora Presidente fazer isso também. Parece que me disseram que isto era aquilo que eu disse. E então se vocês já tiveram essa também... Tivemos, vereadora, mas tivemos essa preocupação. Tivemos essa preocupação. Agora, recentemente, quando os documentos chegaram às vossas mãos e às nossas, foi essa a observação também que fizemos, que nos deixaram aqui alguma preocupação e que nos admiramos destas coisas acontecerem. Existem organismos e entidades que depois podem procurar, que não sejamos nós, não é? Agora, temos que alertar para isto que nos aconteceu a nós, Câmara Municipal da Mania Grande, acho que isso devemos fazê-lo. Agora, depois alguém há de analisar, estudar e concluir e fechar o processo, não sei o quê, mas isso já não nos compete a nós. A nós compete-nos, alertar que isto nos aconteceu. Acho eu, isto é a minha opinião, já percebi que a verdade está alinhada comigo, nesse aspecto, e agora não entenderem que isso seja feito assim, mas o Sr. Presidente lá, lá a deixar, mas que é muito estranho, não é? Muito bem. De qualquer forma, passo... Então, posso considerar aprovado a unanimidade?